Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui sozinho na desilusão A besteira que fiz foi deixar você Hoje só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deteve Divaná, Matildaná, Agamemnon Errar é humano, foi eu quem ri Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Eu tenho a certeza que ao meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu A cruzar o portão sei que vou chorar Divaná, Matildaná, Agamemnon O amor que vou rever você, meu amor O amor que vou sentir você perto de mim Amor que vou rever você, meu amor Matildaná, Agamemnon É duganá, burná, burná, burnal Vai gourmet alone Vai gourmet home Vai gourmet home Vai gourmet man Vai gourmet Isso aí Para não faroage Quebrando tudo hein É pra mer'n e se apaixonar Lucas Noqueira Vejo os olhos, tiro a roupa Só sua boca, tenho o mel Que me acalma, meu desejo E me leva até o céu Surreal, que bom demais Pena que toda vez Arrocha, bebê! A gente faz amor Eu me sinto mal Não sei quem alguém Que acha normal A gente faz amor Eu me sinto mal E quero de novo Meu desejo imortal Fejo os olhos, tiro a roupa Só sua boca, tenho o mel Que recalma, meu desejo E me leva até o céu Surreal, que bom demais Pena que toda vez A gente faz amor Eu me sinto mal Se tem outro alguém Que acha normal E a gente faz amor Eu me sinto mal Mas quero de novo Meu desejo imortal A gente faz amor Eu me sinto mal Quero de novo De novo, de novo Fecho os olhos Fecho os olhos Pedidos É dia de jogo Apostei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma Na mesa de plástico E o cachorro latindo Pedindo churrasco Por ela Eu virei o apostador Só pra ganhar o seu amor Oh, rosa Oh, rosa Pode comigo Se hoje eu ganhar esse site de aposta Oh, rosa Oh, rosa Pode comigo Se hoje eu ganhar esse site de aposta Junta as malas e vamos embora Hoje eu saio de casa Cruzando meus dedos É dia de jogo Apostei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma Na mesa de plástico E o cachorro latindo Pedindo churrasco Por ela Eu virei o apostador Só pra ganhar o seu amor Oh, rosa Oh, rosa Pode comigo Se hoje eu ganhar esse site de aposta Oh, rosa Se hoje eu ganhar esse site de aposta Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculha Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter duas Se eu tivesse que ter duas Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Olhar igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria De nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer mais mulher, vasculha Se eu tivesse que ter duas Se eu tivesse que ter duas Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Olhar igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria, por nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Sabe quando a gente termina um relacionamento E senti um alívio, já passei por isso Sabe quando a gente mete o nuco na cidade e sai morrendo E a mãe já fiz isso, e ainda tô fazendo Eu já morri, batom, naquela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Eu só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te jutei quando a água tava no alto Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te jutei quando a água tava no alto Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Pra falar, pra te buscar ainda não é tarde Eu te jutei quando a água tava no alto Vila cidade, mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, pau, que desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, se foi falta de maturidade Oi, pau, que desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, se foi falta de maturidade Pra falar pra te buscar ainda não é tarde Como imagem Lucas Nogueira Falando de amor É um fenômeno, hein? Eu tô sentindo falta de ouvir sua voz Sentindo saudade de falar de nós E ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca, pensa que é você Mas vejo o engano e eu não quero atender E o que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Mande um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Cansei de ficar em casa Me parei no bar Garçom, desce mais um aí Que esse motão vai acabar Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social O telefone toca, pensa que é você Mas vejo o engano e eu não quero atender E o que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Me parei no bar Garçom, desce mais um aí Que esse motão vai me acabar Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Manda um zap, mensagem no face Manda um zap, mensagem no face